Na Argentina, a colheita já atingiu 21,62 milhões de toneladas de milho. Isso representa 51% de toda a área que foi cultivada com o cereal. O avanço, entre uma semana e outra, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, foi de 2,6 pontos porcentuais. E isso trouxe um avanço mais forte para a Argentina. E o organismo lá, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, mantém a sua perspectiva de produção de milho na temporada 2016-2017 em 39 milhões de toneladas. Veja os números conosco, você acompanha na Agricultura BR. Projeção é mantida em 39 milhões de toneladas, enquanto que os produtores argentinos já retiraram, já colheram 21,620,000 toneladas do cereal. 21,620,000 toneladas de milho.